Olá, começou! Começou, começou! Opa, galera! Aqui na The Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minions de Bloqueados. Estou aqui com o Brick! Olá, espectadores! Brick, presente! E aí, Brick, você já jogou Tower Defense? Eu já joguei alguns Tower Defensezinhos no meu videogamezinho e tal, que eu tinha quando era menor. Mas faz muito tempo que eu não jogo mais. É... Nossa, eu curto pra caramba também. Quando eu vi que tinha esse mapa muito bem feito, olha só, todos os personagens aqui. Essa aqui o Brick vai usar, que são os carinhas que precisam ultrapassar. E eu serei a parte das torres, olha aqui, galera. As torres aqui pra acabar com os seus. Eu vou atacar e a Nanda vai defender. Eu vou defender. Isso aí, Tower Defense. Eu sou da Tower Defense, você é dos... Men's Attack. Ai, ai. Bom, então bora começar, mas antes de mais nada, aqui tá o ID do autor, né, 23, 48, 38, 24. E não se esqueçam do quê? Dá aquele like, zonandaste, compartilha o vídeo com seus amigos, que é muito importante, tá, galera? E também, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva só no sininho e conheça o canal do Brick Games. Brick Games! Let it go! Agora é sem brincadeira, hein? E a treta está implantada. Uhul! Rê, rê! Vambora, então, Nandinha. Bora. Ó, eu... Pode ficar tranquila que eu não vou pegar pesado, beleza? Ah, é? Só vai pegar pesado. Não, eu vou ficar tranquilo, não vou mandar muita coisa, não. Eita. Vamos ver, vamos ver. Porque, assim, é... A gente tá aprendendo ainda, né? Eu não sei muito as técnicas das coisas, mas... É, eu tô lá. Não pode bobear também, sim, pra ficar sem graça, né? Também. Tem que... Tem que dar um ar e dar graça. Pelo menos um pouco. Esse aqui, galera, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Vou colocar aqui. Que é sempre bom, beleza. Que carinha deles vão sair dali, galera. Então... Ô, Nanda, você sabe Plants vs Zombies que a gente joga, que tem aqueles negocinhos que geram cocô? Sei. Então, é o mesmo esquema aqui. Eu tenho que ficar coletando isso e aí vou no shopzinho ali e compro os bonecos. É igual. Sim. É o que eu estou fazendo aqui também. O meu também tem isso. Ah, é? Sim. Ah, tá. É igualzinho os dois. É porque, assim, eu não tinha visto o dele. Eu não posso passar lá na área dele. Se eu tentar passar, um esqueleto me mata. Porque eu já fiz isso uma vez. Pra testar, que eu queria ver. Eu tava sozinha pra testar, pra ver se esse mapa era bom ou não. Nossa, que da hora isso aqui. Que que é isso aqui? Não, é que tem uns negócios muito loucos. Eu vou pegando aqui alguns. Pra mim, e testando. Esse aqui eu acho que seria perfeito colocar aqui, ó. Não sei. O legal é que, tipo assim, não gasta muito fertilizante pra comprar as coisas. Não é igual o do Pão de Versos Homens, que precisa de uma renca pra fazer um monte de coisa, entendeu? É, realmente. Aqui, eu vou comprar desse aqui, galera. Bom, vamos de leve, então, né? Dar uma começada aqui, tranquilo, ó. Sem muitos problemas, beleza? Eita, nozes. Não, aqui é de leve. Fica tranquilo que eu não peguei pesado, não. Tá bem tranquilo mesmo. Ah, é? Mandei quatrozinhos só. Quatro bonequinhos. Ah, esse é de leve. Eu nem sei se os meus vão conseguir. Eu coloquei algum só. É. Já preciso preparar aqui, né? Deixa eu ver. Vou comprar desse aqui. Desse daqui. Oh-oh. Oh-oh. Tá difícil aí, Nana? Tá difícil aí? Eles estão chegando. Eles estão chegando. Não é preciso. É mais um, hein? Tá sem mais umzinho, hein? Ai, ai, ai. Eu já tô precisando investir aqui pesado nos negócios. Porque se não, quando ele for jogar as coisas, eu tô frita. Ih, ó. Então vou ter que lançar mais, hein? É, eu vou querer desse daqui. Eu vou querer desse. Ai, ai, ai. Socorro, 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 socorro. Oh-oh. Venha, cocôzinhos. Tem um monte de cocô aqui. Lancei mais uma leva, hein, chefa. Eita. Então tá bom. Eu vou colocar esse outro. Quero ver, hein? Nossa. Tá matando tudo. Tá matando tudo. Eita. Beleza. Aqui. Aqui. Eu tenho que ir colocando os carinhas nos lugares bons, sabe? Aham. Estratégico. Porque tem uns lugares aqui que, por exemplo, tem uma linha ali. Que eu posso colocar vários lá. Porque ajuda a atacar duas vezes eles, entendeu? Tem que usar essa estratégia. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Tem que lançar alguns outros spawners aqui. Alguns outros aqui também. Eita. Ai. O que é isso aqui? Esse que dá quanto de dano? Eu não sei. Tem uns aqui que eu tô vendo que eu não lembro se dava muito dano ou pouco. Eu tô pegando aqui. Esse daqui eu acho que é bom. Esse aqui é bala. Esse aqui eu transformo um em um outro aqui. Tem evolução. Vou colocar aqui. Oh, louco. Mano. O bicho evolui e é igual a Pokémon? Pokémon. Temos que pegar. Isso eu sei. Pegá-los eu tento. Nossa, aqui não é Pokémon não. Aqui é Tower Defense. Pegá-los eu tentarei Pokémon. Olha, eu já coloquei ele bastante, hein? Colocou bastante? Tu tá pedindo ataque, então? Quero ataque. Quero ataque. Quero testar as minhas torres. Pra ver se elas realmente estão boas. Eu sei que assim, se eu conseguir colocar as melhores torres, aí você não conseguirá não, viu? É. Que problema. Ai, que droga. Essa queima? Eu espero que eu consiga alguma coisa, pelo menos. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Aqui. Nossa! Coloquei ela muito pra cá. Vai pra lá. Eita! Que doideira! Começou! Começou os fogos de artifício. Chegou! Fim de ano. Eita! Negócio tá feleiro. Tô matando tudo, você? Não sei. Deixa eu ver. Bom, eu coloquei aí mais torres. Será que esses fogos de artifício são legais? Porque fica atirando e tal. Nossa! Que leva pesada! Leva pesada! Será que eu consigo, galera? Torcemos. Consegue, consegue, pô. Tô pegando leve, pô. É que eu não sei, né, se os caras que eu coloquei aqui, eles são bons. Eu não tenho certeza. Vou subir, vou subir pra ver o que tá acontecendo por aí. Ih, rapaz! Ferrou! Eita! Nossa! Eles tão aproximando! Coloca bastante arma aí, hein, Nando. Senão vai dar ruim pra tu, hein. Ai, papito. Teve um que ficou bugado ali. Olha! Ai! Ih, caramba, hein. Eita! Ou é difícil, não é fácil, não. Os que eu sou forte. Eu sou bem resistente. Esses aí são os primeiros que eu coloquei. São os mais baratinhos. Mas mesmo assim, contra essas armas de que... Essas pretas aí, eles conseguem aguentar uns três tiros. Nossa! Nando, eu acho que a mais forte é essa que tu botou aí na curva aí. Essa é marrom. A marrom? É. Nossa, acho que vai passar, hein, Nando. Eita! Não sei. Eu tô tentando aqui! É tenso, porque eu não sei. Não vai passar nada, pô. Matou, matou, consegui. Matou? Uh, boa, 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 boa. Não, mais ali. Não, passou não. Passou, pô. Aqui, tá vindo aqui. Tá chegando aqui. Ih, meu Deus, ganhei? Não, ainda não. Os meus caras... Aí, matou. Matou. Matou! Matou! Nossa, que legal. Deu certo, então, as minhas torres, hein. Agora, eu tenho que... Vai entupindo de torre aí, que agora eu vou botar muito, hein. Agora eu vou botar muito, muito mesmo. Eita. Tá com medo? Tô. Eu vou botar muito. Eita, 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 eita. Vou pegar e comprar isso aqui. Isso aqui, ele é interessante, mas ao mesmo tempo, não sei se é interessante. Olha, vou botar pra cá. Sabe o que aconteceu? Os meus começaram a... Eita, eu deixei uma torre ali no lugar ruim. Os meus começaram a... Como é que eu falo? Bugar. Nossa, até esqueci. Tô pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Ah! Esqueci o que eu ia falar. Deixa quieto. Deixa quieto. Acho que é melhor. Aí, beleza? Pegando aqui. Olha só, eu te lamento dizer, mas eu acho que agora eu vou vencer. Você acha? Meu Deus. Calma, calma. Só pra testar. Ai, ai, ai. Meu Deus. Tô com medo agora. Ah, por que aquele ali não foi? Aqui. Vai, filhão. Isso. Muito bom, muito bom. Ué, esse aqui não anda, não? Ah, morri. Aqui. Isso daí. Bota aqui. Aqui. E estou. Olha, eu tô colocando uma rank, hein? Tá, eu tô só colocando alguns ali de boa. Aham. Pra ver se tu vai aguentar. Porque o gigante parece que é bem pesado, hein? Olha, tem 10 minutos. Quando o tempo acabar, eu ganho, sabe? Ah, é? Tá. Beleza. E isso aqui? Será que é boa isso aqui? Quero colocar um ninja. Cadê? Esse aqui, ó. Veterano. Beleza. Aqui. Matou o gigante aí? Acho que matou, né? Aham. Matou, matou, matou. Tá. Aqui. Aqui. É porque o começo, quando você entra, eu não coloquei muita torre. Tem bastante na, é... Quando tá chegando perto aqui, entendeu? Aham. Por isso que eles morrem mais pra cá do que aí. É melhor tu começar a botar pra cá também, senão vai dar ruim. É, eu coloquei. Tô colocando. Aqui. Beleza. Ó. Ó. O negócio vai ficar pesado, hein? Eu tô te falando, hein? Já tô imaginando, hein? Ah... Tô com o exército quase pronto aqui já, hein? Cara, esse exército aqui, tu não vai conseguir nada. Sério, tu não vai conseguir aguentar ele. Tu falou que se tu colocar em todos os negócios, que não tem como me vencer. É, eu vencer, né? Uai. Ah, olha. Tem um aqui que ele é vendedor. Ó, eu coloquei uma horda aí. Vamos ver se essa horda vai dar bom. Ihu! Pronto, coloquei aqui mais um cantinho. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Ó, foi uma horda que eu coloquei, hein? Será, galera, que a gente vai conseguir? É, agora não tem brincadeira mais não, né? Agora tem gigante, misturado por ninja. Será que eles destroem as minhas torres, os seus? Eles são os mais rápidos, hein? Não, não destroem. Eu acho que tem um arqueiro aqui, que tem um arquefreste também. Ah, não, é uma picareta. Arqueiro é bom. Ok, aqui, ó. Bom, então os meus já morreram. Então, agora eu sei que eu posso meter bala, então. Agora eu vou... Ó, tem um gigante aqui tentando passar. E não consegue passar que o meu chefe tá travado ali. Agora você pode mandar bala, viu? Pode mandar o máximo que você conseguir. Agora é sem brincadeira. Então tá, então vambora. Sem brincadeira. Vamos ver se eu vou aguentar o tranco aí. Não vai aguentar, cara. Não vai, não tem como. Isso aqui não tem como pra aguentar, acho que não. Mas a gente tenta. Ó, um gigante bugou aqui no meu lado. Tem uns que não vão, ó. Eu spawno e eles ficam parados aqui. Ó lá, começou! Começou, começou! Eita, acho que vai ser meio difícil. Tipo, teve torre meu que caiu no chão. Sem querer. Não, tu não vai conseguir agora, sai mesmo. Mas eu tenho muita torre aqui também. Então vamos ver. Tomara, tomara que tu consiga. Eu vou querer esse aqui, porque esse aqui parece ser muito bom, galera. Cara, os gigantes são uma bosta, porque eles são julgados aqui. Ah, o gigante bugou. Foi, foi, foi. Aí. Vamos, filhão. Bora! Nossa! Então, eles estão chegando aqui, hein? Tem uns ninjas! Os ninjas! Os ninjas são rápidos, parecem assim. Nossa! Esses ninjas são bons, hein? Ah, ok. São rápidos. Ai! 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 Sai, cara! Eita, estão chegando aqui! Morre, ninja! Ih, vai conseguir passar! Vai conseguir passar! Vai passar! Vai passar! Não, passou por pouco! Meu! Passou! Passou! Ah! Meu, por causa de um pouquinho... Nossa, é muito tenso, tipo assim... Cara, eu sabia que se eu lançasse essa ordem que eu tava juntando, ia dar ruim pra tudo. Eu sabia! Ali tá o ID, galera, pra vocês. Depois! Galera, se vocês gostaram, nem pra caramba, eu vou querer fazer ao contrário. Quero ver o brick saindo as torres. É porque assim, galera, aqui é legal a gente aprender qual que é a melhor pra colocar, sabe? Que dá mais dano e tudo mais. A gente aprendendo olhando aqui também, isso ajuda, porque a gente não faz besteira. Ó, eu coloquei muito desse daqui, não foi muito legal. Esse aqui foi legal. Esse aqui realmente, ele é bom. Poderia ter colocado mais dele, só que ele é caro. Aí tem esses outros aqui, deixa eu ver. Esse aqui? Nossa, esse aqui era muito bom! Agora, essa torrezinha aqui, ela era mais ou menos, e eu coloquei bastante dela. Então aí, que a gente acaba falhando. Essa daqui, ó. Olha, esse aqui também era bom. Poderia ter colocado mais, olha. Esse aqui é ruim. Esse aqui é muito ruim. Muito ruim. Olha, esse aqui também. Sim? Uau! Bom, galera, então, não se esqueça aquele likezão, não deixe, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se vocês ainda não forem, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam e se inscrevam. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui! Valeu!